O Senhor do seu destino, já acordei falando com Deus, que maravilha, ele já falando comigo, falou, vai lá e faz essa live, fala isso para as pessoas, Deus não quer andar nem na sua frente, nem atrás de você, ele quer andar junto, por isso ele dividiu o poder do universo com você, de orar e as coisas acontecerem, de gerar e as coisas serem materializadas, amém? Isso é evangelho puro, porque ele diz que você é o Senhor do seu destino, porque ele te deu livre-arbítrio, se você quiser andar direito, andar com ele, andar do lado, sabe? Você vai andar, ele não quer andar na frente nem atrás, nem te empurrando e nem te puxando, e queridos, você pode ter certeza que é isso que é a vontade de Deus. Nós temos um famoso poeta inglês, o William Henley, que ele disse, sou o Senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E isso é tão tremendo, porque ele afirma, sou o capitão do, sou o Senhor do meu destino e o capitão da minha alma. Queridos, isso é tão forte, porque Deus permite você ser o que você quiser, o que você gerar, o que você determinar, e isso é maravilhoso, amém? Nós podemos acumular riqueza em grande abundância, mas a gente tem que magnetizar a nossa mente para esse intenso desejo. Se você não querer muito uma coisa, é igual a respeito de avivamento. O Senhor não derrama, amém? Os teus mistérios, os seus mantos em todos. Ele procura fome, ele procura profundo desejo. Desejo intenso, que é escrito em Isaías 44.3, que é fome. Então, se você quer muito uma coisa, vai acontecer, amém? Porque a tua mente, ela pode ser magnetizada com esses desejos. Magnetizada, queridos, é a mesma coisa de você colocar ali dentro um imã, atraindo aquilo que você está buscando, amém? Atraindo aquilo que você está buscando, entenda isso. Pouco a pouco, querido, a gente vai descobrindo essas coisas, sabe? E vai fazendo parte desse segredo, colocando em prática, tá? Isso aqui é um segredo que, aos meus olhos, na minha opinião, demora muitos anos para algumas pessoas pegarem e a maioria não pega. E passa por essa terra sem usar essa gigantesca ferramenta, que é a tua mente desejando essas coisas. Olha que legal, por que você está acordado dia primeiro do ano nesse horário e já resolveu entrar aqui? Porque você quer algo mais. A maioria fala, não, dia primeiro de ano, não fica lá na cama. Às vezes você está na cama ainda, mas eu digo, eu estou desde as cinco estudando. Olha, e com os lápis de cor, e com os marcadores, e projetando o meu ano. Oito horas eu vou para o monte. Já está tudo pronto, porque eu já fiz um plano. Tenho um plano determinado para eu passar. E eu não estou falando que eu estou certo, mas estou dizendo, se você já planeja antes, você já acorda sabendo o que você vai fazer. Você já acorda tendo ideia do ano que você vai ter pela frente. Se em vez de você estar com vontade de se encostar e descansar, você está com vontade de romper e ganhar o mundo inteiro. Sabe? Se você planeja a tua mente dizendo, eu quero ganhar o mundo inteiro, eu quero alcançar nações, eu quero bradar na minha vida, não me interessa que eu estou com 40, com 50. Eu estou faminto, eu vou para cima. Amém? Vamos lá? Princípios que podem mudar seu destino, queridos. Quando você tem a mente aberta, esses destinos funcionam poderosamente. E aqui, queridos, eu quero enfatizar para vocês, que eu fiz várias marcações e eu não quero ler, eu quero só trazer aquilo que eu acho mais tremendo. Princípio do desejo ardente. Lembra quando eu falei que a gente tem que mentalizar as coisas, colocar naquela cartolina, né? Colocar no cartãozinho e tal aqui por cima. Eu mostrei ontem na live. Colocar no cartão o que você deseja, o que você quer. Deixar claro para você mesmo aquilo que você mais quer. Porque a hora que chegar, você vai saber. Falar, ah, eu desejei. E a Bíblia diz que o Senhor atende os desejos do nosso coração. A nossa mente gerou muito e Deus cooperou. Deus só cooperou. Deu ordem a alguns anjos, aconteceram algumas coisas. Pessoas que disseram não para você agora dizem sim. E aí, Deus bradou. Amém? Você recebeu. Eu mostrei ontem para vocês várias coisas que eu estava gerando. E hoje já são realidade, eu só agradeço. E vou partir para outras. Então, daqui a pouco, essa sala aqui vai estar cheia de cartazes. Cheia de cartazes. Mas vai estragar a pintura. Ah, vai não sei o que. Eu sei. Faz parte. Para as coisas que eu vou ganhar, a pintura desse tamanzinho. Então, eu determinei. Ei, isso aqui agora vai ser... Uhul! O Espírito Santo está visitando poderosamente aqui. Isso aqui vai ser um imã de todas as coisas que eu quero. Eu tive vários tabernáculos que foram assim. Um gerador de matéria. Gerador de sobrenatural. Mas vamos lá. Quando tem esse desejo ardente, querido, tá? Você pode ter certeza que as recompensas disso virão. Quando você determina. Avisa as pessoas da sua casa. Ó, nós vamos partir para aquele nível. Nós vamos entrar lá. Nós já estamos subindo a escada. Nós já estamos... É... Eu já estou mentalizando. Eu já estou me vendo dentro das coisas que eu estou pedindo. É isso aí, pastora. Tá? Eu já estou... Entendendo. Nesse horário, ninguém vai estar na live. Só que o senhor falou. Alguns vão estar e vão pegar... Vão pegar esse manto. Amém? Amém? Ano passado, eu avisei a minha família. É... Serei... Serei multi... É... Serei milionário. Falei para eles. Seremos, né? Não falei serei. Seremos, né? Avisei eles. Falei, ó. Vocês vão ser. Então se preparem. Aí, queridos. Mudou o ano. Agora, a ideia é outra. Eu já alcancei. Agora eu falei para eles. Agora nós vamos ser multi. Mas para quê? Porque nós vamos conseguir fazer coisas horripilantes no reino. Coisas muito fortes. Sabe? Se você tiver a sua finança, você pode ir lá e alugar um ginásio. Você pode dar uma bíblia para cada um. Amém? Você pode ir lá e mudar a vida de pessoas. Levar comida de carretas para onde você quiser. Amém? Senão, Deus não tinha feito isso com o Salomão. Com o Jacó e com tantos outros. Só que se a gente abrir a nossa mente para isso. A gente vai falar. Ah, não é uma maluquice que você vai pisar em pessoas e tal. Não. Você vai fazer com Deus. É completamente diferente. Vai fazer com Deus. E isso muda tudo. Porque Deus vai trazer os seus pensamentos cativos a Ele. Você não vai fazer para você ficar lá ostentando. Você vai fazer para o reino. Você vai fazer para você ter poder na mão. Eu preciso fazer isso aqui. Espírito Santo. Compra. Faz. Aluga. Constrói. Mexe. O dinheiro atende a tudo. O dinheiro é poder também. Amém? E nós temos que abrir nossa mente para isso. Não virar um ganancioso. Mas abrir a mente para falar. Ei. Faz parte. Nós temos que ter equilíbrio. Perdão. Ser o sal da terra. Você sabe. Pouco sal não tem graça. Muito sal não dá para comer. Tem que ter um equilíbrio. E se você tiver o equilíbrio. Tiver a mente aberta. Para ser um cristão não religioso. Mas profundo. Avivado. Com o poder de Deus em todas as áreas. Também nas finanças. Você vai ver que Deus tem para nós mesmo. O codinome mais do que vencedores. Amém? Vamos lá? Queridos. Eu vou entrar em uma área aqui. Rapidinho. Vocês vão amar isso aqui. Existe um poder terrível na mente humana. Eu que escrevi. Terrível. E a gente não dá muita atenção. Até os dons da palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Sonhos proféticos. Estão poderosamente ligados à mente. É um dom dado por Deus. Mas é uma abertura. Sua mente já estava lá. Ele traz um adaptador. Amém? Para você poder operar naquela área. Que é o dom espiritual. Um adaptador. Ou vamos dizer assim. Um pequeno desbloqueio para aquela área. Um pequeno desbloqueio. E quando você desbloqueia. Você começa a operar. E isso é maravilhoso. Que você tem atributos que você não tinha. Você tem poderes que você não tinha. Assim é nós entrando. Nesse ambiente de prosperidade profundo. O ano inteiro. Nós vamos estar o ano inteiro. Batendo nessa tecla. mergulhando nesses mantos. E você vai ser o próximo milionário. Em nome de Jesus. Shalom. Clébia. Aí de Portugal. Aí em Portugal. Que oração Clébia? Conta para nós. Primeiro passo. Rumo à riqueza. Definir seus objetivos. Queridos. Pensa naquele filme do Rambo. Lá do primeiro. Quem tem 40 anos aí assistiu esse filme. Com certeza. 10 e 12. Amém. Quem ainda é? 7 e 13. Tá? Lembra do Rambo com duas metralhadoras gigantes. Aquelas M60. Enormes. Que tinham aqueles feixes de munição saindo para os lados. O Rambo atirando nos computadores. Nos negócios destruindo. Com duas. Uma em cada mão aqui. Tó. 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 Eu falo muito isso. Eu uso essa parábola. Muito. Pá. 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 Gasta um monte de munição. Destrói um monte de coisa. Mas não tem foco. Não tem mira. Um sniper gasta uma bala. Mas ele atira onde ele quer. Amém? Então você precisa definir os teus objetivos como um sniper. Precisa deixar claro. Tá? Não pense que... Ah. Como... É. Deus sabe todas as coisas. Eu não defini muito bem ainda. Mas ele sabe. Não. Ele não sabe. Ele não vai fazer você saber. Se você não se importa e tá largando pra ele. Ele vai largar de lado também. Deus quer que você determine exatamente onde você quer chegar. Ele quer que você determine a tua bênção. Que você mostre insistência e persistência como aquela viúva, tá? Tentava ser atendida por aquele juiz. E Nico, tá? Aquela viúva por insistência e por persistência. Ela ficou teimando até que ela foi atendida. O juiz falou. Eu vou ter que atender essa mulher que era impertinente. A Bíblia tá dizendo algo pra nós. Ei. Sejam específicos e consistam e insistam em cima daquilo que vocês querem. Então a primeira coisa, uma riqueza, queridos. Definir seus objetivos. Definir pra onde você vai. Ah, eu quero casar com uma irmã loira. Daqui a pouco, ai não. Eu quero mesmo uma mestiça. Eu falei um pouco disso ontem, né? Só que eu falei entre caminhonete e carro. Tá, mas tudo bem. Nem você sabe o que você quer. Quando chega a tua bênção, ai senhor, eu não queria muito isso aqui. Não, Deus quer que você decida. E aí você diga, senhor, está aqui. Por isso que ele mostra os seus segredos para os famintos. Porque quer muito. Sabe exatamente o que quer. Tá, jóia? Objetivo definido. Tá? Toda a sua energia... Putz, tem uma revelação de Deus aqui violenta agora. Que eu marquei aqui. Só que eu preciso pegar um versículo pra vocês aqui. Ó. De todo... De todo o seu intelecto. De todo... O seu... Intelecto. Bíblia. Calma comigo aí. Porque a revelação chega. Tem que ser na hora. Aqui. Acho que é Mateus 22,37. Não é esse ainda. Tem um que é maior. Ame o Senhor teu Deus. De todo o seu coração. De toda a sua alma. E de todo o seu entendimento. Tem uma que tem uma quarta ainda. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Você já vai entender quão profunda é isso aqui. Acho que é Lucas 10,27. Lucas 10,27. Vamos ver. É Lucas 10,27. Guarda isso no teu coração. Que isso aqui é código. Isso aqui é chave. Isso aqui é... Para a abertura de coisas gigantes. Preste atenção. O que é ter um objetivo bem definido? Tá? É quando você dedica toda a tua energia. Toda a tua força de vontade. Todo o teu esforço. E coloca tudo que você tem na realização daquele objetivo. Isso é verdadeira fome. Isso é verdadeira sede. Amém? Só que... Eu estraindo isso aqui do evangelho. Quando eu estava lendo isso aqui. O Senhor falou comigo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De todas as tuas forças. De toda a tua capacidade intelectual. O que é isso aqui? Tem um nível de recompensa. De galardão para as pessoas que adoram a Deus nesses quatro níveis. Eu vou até virar a mão para cá. Porque se eu deixar assim. Eu vou falar. O apóstolo está fazendo sinais ocultistas. Não tem nada a ver. Tá? As pessoas que amam o Senhor. De todo o coração. Toda a alma. Todas as forças. De toda a capacidade intelectual. Eles vão receber uma recompensa. De quem amou nos quatro níveis. Amém? Ou o que? Nos quatro níveis. Certo? Quando a pessoa não determina esses objetivos e quer muito. Mas fica trocando e tal. Não tem efeito no mundo espiritual. É como se eu orar uma vez. Ai Senhor. Me dá aí um esposo. Ai Senhor. Me dá um esposo americano. Ai Senhor. Acho que eu não quero esposo agora não. Acho que não é bom agora não. Ela não sabe o que ela quer. Logo não vai ser atendida. Não tem fome. Eu já pregui isso. Parece que é simples. Mas é a chave de virar tudo. Tá? Desejo definido. Aqui no livro que eu tô lendo fala que uma pessoa queria ser sócio da outra que era mais rica do planeta. E ela não queria trabalhar para ele. Queria ser sócia. E ela chegou lá na empresa e na vida desse outro cara e falou eu vou ser sócia. E determinou. Sabe? E queimou todos os caminhos atrás. Dá para ela voltar. Ah se não der certo aqui eu volto. Não. Ela queimou tudo. Falou não existe história. E aí Deus me levou na Bíblia de novo em revelação. 1ª reis 19, 21. E Eliseu voltou e matou os seus bois. Eu vou explicar para você agora. Eu não quero que essa live fique longa. Mas meu Deus. Quanta coisa boa tem aqui. O que quer dizer que Eliseu quando foi chamado para seguir o Senhor. Voltou e matou os seus bois. Ele acabou com a profissão dele. Ele cuidava de bois e ele matou todos. O que que a Bíblia diz? Aquele que não abandona pai, mãe, família para me seguir, para ser meu discípulo. Não é digno de ser meu discípulo. Quer dizer. Quando a pessoa fala. Eu vou tentar ser discípulo aqui. Se não der eu volto lá. E continuo. Sabe? Aquilo que eu estava fazendo. Não. O Senhor não quer que você tenha caminho de volta. O Senhor quer que você. Assim. Se entregue. Sabe? De todo o teu coração. De toda a tua alma. De todas as suas forças. De toda a capacidade intelectual. Por que que o Senhor deu uma ordem para o pessoal que saiu do Egito. Ele disse assim. Não guardem o maná. Porque se vocês guardarem o maná em casa. Ele vai tomar um cheiro tão ruim. Que todos os seus vizinhos vão saber que tem maná guardado na casa de vocês. Sabe o que é guardar o maná? É não confiar que o teu Deus é socorro bem presente. É a água que verte da rocha. É a coluna de fogo de noite para trazer calor. É a nuvem de dia para tapar o sol. Sabe? É o maná que cai do céu. É o Deus que criou. Que te comprou por alto preço. Porque ele te fez criatura e depois ele te fez filho. Se você aceitou Jesus, ele te fez filho. Então, olha o mistério. Deus não quer que você confie apenas um pouquinho. Amém? Fé não é crer bastante. Fé é ter certeza. Deus quer que você se entregue de uma maneira que é todo o coração, toda a alma, todas as forças e toda a capacidade intelectual. Aí você vai receber recompensa por isso. E tem o livro do John Beaver, Recompensa da Honra. Tremendo o livro. Vai falar um pouco sobre isso aqui com outras palavras. Mas vai falar um pouco sobre isso também. Você tem uma recompensa completa. Não é uma recompensa parcial. Deus tem águas para quem adora um pouco, para quem adora muito e para quem queimou os bois. Para quem queimou os bois. Sabe? Igual contei ontem na live de mentoria. Os navios que vieram com os soldados para a guerra, ao desembarcar, eles estavam em menor número. E o coronel, lá o general, não sei, falou queimem os navios na frente dos soldados. Quando eles viram, falou como é que nós vamos voltar? Hã? Aí eles mudaram a mentalidade. Bom, antes nós iríamos travar uma guerra se a gente começasse a perder e ir embora nos navios. Agora a gente tem que ganhar. Amém? E eu vi o Wendel Carvalho falando uma coisa muito interessante. Às vezes a gente fala assim, ah, eu vou tentar uma coisa aqui, ah, eu vou tentar outra. Se falar assim, ei, sua mãe vai morrer amanhã se você não conseguir isso aqui. Aí você não vai tentar. Aí você vai conseguir. É diferente. Só que uma mudança aqui, só, apenas. É aqui. Mudei. Conquistei. Por quê? Porque você foi com garra. Você foi com tudo. Você foi, sabe? Às vezes você era mais fraco que o teu inimigo. Às vezes você tinha menos dinheiro. Às vezes você tinha menos condição. Você tinha menos tudo. Mas você tinha na mente. Vou vencer. E você foi, venceu. Aleluia. Isso é poderoso demais. Amém? Não se permita recuar. Eu já vou encerrar. Eu não quero fazer a live muito grande hoje. Tá? Seja como Eliseu. Foi lá e matou os bois. Eu vou seguir Jesus. Quando Jesus chamou alguns discípulos ali naquela pesca maravilhosa. Tá? O Pedro. E tal. Quando eles viram o que Jesus tinha feito. Eles largaram as embarcações. As redes. Os peixes. Não diz que eles foram guardar os peixes pra vender depois. Nem tinha freezer naquela época. Não ia ter que salgar tudo ali e guardar. Não. Eles abandonaram embarcação, profissão. Tudo pra servir de Jesus. Foram embora. Então tem níveis de renúncia. Níveis de entrega. E pra você conquistar as coisas. Você tem que renunciar coisas velhas. Caminhos antigos. Não vou voltar. Às vezes a pessoa quando sai da casa da mãe. Fala. Eu vou tentar a vida. Mas se der alguma coisa errada. Eu volto pra casa da mãe. Enquanto sua mãe morre. Seu pai morre. Foi queimado os bois. Queimaram as pontes. Queimaram os navios. Agora eu não posso voltar. Agora eu Deus. Confiança total. Vou vencer. E você determina. Que nem eu mostrei pra vocês ali na. Na cartolina. Você determina. Vai ser assim. Vai ser assado. Vou conquistar. Vou tomar posse. Aleluia. Amém? Estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, Jesus. O querer, querido, não traz riqueza. Você tem que desejar riqueza como estado mental. Sabe? Maior do que todas as outras coisas. E depois planejar os meios pra adquirir ela. Mas você tem que declarar. Não vou mais ficar passando perrengue. Eu, meus familiares. Minha família. Eu vou determinar que eu vou focar. Vou buscar durante um ano. Mas quando terminar esse ano. Minha situação já vai estar bem mudada. Ah, mas não mudou em 20 anos. Pois é. Agora eu determinei. Agora eu estou usando os códigos. Estou usando a minha mente. Estou usando as ferramentas. Estou fazendo planos. Estou profetizando. Gerando no espírito. E agora as coisas vão acontecer. Porque acontece isso por um monte de pessoas que conhecem os códigos. Então agora eu vou conhecer os códigos. Vou executar. E eu vou ter. É assim. Quando que Jesus começou a operar sinais? Quando João Batista. Que era Nazareu. Cheio do Espírito Santo. Tocou por ordem divina. Tocou nele. Porque antes ele tinha sido tocado por um anjo. Dentro do ventre da sua mãe Isabel. Então o ventre veio. Tocou no ventre de Isabel. E falou. Esse menino vai ser Nazareu. Cheio do Espírito Santo. Fez do ventre. Aí Jesus teve 29 anos da vida dele. Sem sinais. Jesus veio mostrar um caminho. Não é que ele estava com defeito. Deus podia fazer assim. Ele ia começar a operar. Mas Deus queria mostrar algo para mim e para você. Falou. Alguém que já foi ungido com o poder do céu. Amém? Já tem dentro dele. Está carregando para entregar para Cristo no momento certo. Tanto que o João Batista quando entregou a Jesus falou. Eu não sou digno de amarrar as sandálias tuas Jesus. Mas Jesus falou. Vai João Batista. É para cumprir essa escritura mano. Bora. Aí ele foi. Mergulhou Jesus na água. O velho homem. Jesus deu um sinal para nós. Ei. Vocês precisam matar o velho homem no batismo. Nascer uma nova criatura. E aí sim. Ter o nascimento do Espírito. E o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E desceu sobre Jesus. E eu viro o cara. O Espírito Santo descendo com a forma corpórea de uma pompa. E eu viro uma voz. Ei. Você é meu filho amado. Obedeça. Amém? Aquele que me agrada. Obedeça. E aí sim. Jesus foi ativado. Tem coisa que você não tem ainda. Jesus foi ativado aos 29 anos. Amém? Talvez você não tenha sido ativado ainda. Mas eu vi isso há pouco tempo. E fiquei tão maravilhado. Falei. Senhor. Eu pensei que eu passei a minha vida inteira naquela condição de luta financeira. De tudo tem que calcular tanto para dar certo e tal. Vi que com Deus eu saí com códigos. Foi assim que eu vi código para tudo. E eu vi para isso também. Falei. Agora preciso contar para os meus amigos. Preciso contar para as pessoas que me acompanham. Tem um jeito. Só que não é correndo. Não é assim em uma semana. Você tem que ir conhecendo os códigos e praticando. E depois de um tempo. Aquilo está sobre você. Como uma transferência de dons. Mas é uma transferência de mentalidade. Você começa a entender o mundo espiritual. Como gera riqueza. Ah. É por esse caminho. Falei. Então eu vou por esse caminho. E eu vou gerar riquezas. Amém? Só o problema das pessoas é demorar muitos anos para reconhecer esses códigos. Às vezes eles estão tão perto. Mas a gente não dá muita bola. A gente fica achando que aquilo é coisinha para encher. Linguiça. Conteúdo. Não sei o que. Não. É real. E existem muitos livros que tentam fazer você trilhar nesse caminho. Tá? Mas agora em vez de você que não tem tempo. Pegar livro por livro. Descobrir os que são bons. O que não são. Isso vai um tempo grande. Eu estou emprestando um tempo da minha vida para poder para o reino. É lógico. Estou fazendo para Deus. E para as pessoas. Diz que é... E amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, toda a alma, todas as forças, toda a capacidade intelectual. E amarás o próximo como a ti mesmo. Se eu conseguir para mim vir que dá certo, agora eu vou contar para as pessoas. Que é que muitos pastores não gostam. Dizem que eu sou como o Mr. M. Que descobre os mantos e sai contando. Mas Jesus mandou fazer discípulos ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Fazer discípulos de todas as nações. Tem gente aí de várias nações. Ou agora não tem, mas na hora que as pessoas assistirem, vão ter várias nações recebendo. Então está se cumprindo. Aleluia. E queridos, mais tarde, tem que ir agora no monte. Depois tem que levar o Arthur para andar de moto, que não deu ontem que choveu. Tem uma motinha. Quer que eu vou andar com ele. Eu vou de bicicleta, ele vai de moto um pouco. Aí quando eu voltar, eu vou passar para vocês seis passos. Ainda hoje. Que você precisa ter. Amém? Você precisa colocar no papel mesmo. Para isso começar a fluir na sua vida. Tá joia? São seis passos importantíssimos. Sem eles, não tem tanto poder o que nós vamos pregar. Precisa usar esse espaço. Mas vou fazer mais tarde. Porque agora a galera vai me esperar no monte para orar. E eu preciso orar com eles. Amém? Vou fazer uma oração para você. Querido Deus, papai. Senhor, aí no calendário gregoriano. Hoje nós estamos no primeiro dia do ano. Eu quero declarar um ano abençoado. Tremendo. Cheio de conquistas, de governo, de posses. Em nome de Jesus, meu Pai. Que a nossa mente esteja aberta para levar o avivamento. O verdadeiro avivamento. Que os teus anjos, meu Pai, estejam todos trabalhando ao nosso favor. E que esse ano, meu Pai, seja um ano épico completamente diferente para o teu nome ser glorificado. Assim, meu Pai, eu declaro abençoada a casa, a família dos teus filhos. O físico, meu Pai. Senhor. Papai, os filhos, Senhor. Os negócios, Senhor. Que em nome de Jesus, papai, os céus sejam abertos sobre eles. E aqueles que mandaram, meu Pai, alguma oferta, Senhor, como premissa para o ano, nessa madrugada. Pessoas que viram a live de madrugada. Eu acordei e estava lá. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai. Essas sementes vão ecoar durante o ano inteiro. Trazendo multiplicação. Em nome de Jesus. Que todos aqui, meu Pai, estejam um ano épico. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Tá? Você chegou na live agora. Ela está dando 29 minutos e 28 segundos. Só você voltar e assistir. Tá bem? Que Deus te honra e te abençoe. Ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.